Eles querem que você se sinta mal, pois assim eles se sentem bem Eu nasci pobre, mas não nasci otário Eu é que não caio, não compro do vigário Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada Chega com respeito na minha quebrada Eu não vim pra me explicar Eu vim pra confundir Eu não vim pra me explicar Vem cá seu cu de burro, eu vou te dar um esculado Sua atitude é de playboy porque sua vida é muito fácil Vencer na vida no mundão é pra quem tem coragem Um dia eu levo ela pra ver o pôr do sol da laje Tamo aí na atividade Tamo aí na atividade Tamo aí na atividade Me passa que vem do surf Me passa que vem do skate Passa que vem do coração Passa que vem da mente Me passa que vem do surf Me passa que vem do skate Passa que vem do coração Passa que vem da mente Eles são gente Mas não são gente como a gente Eles são gente Mas não são gente como a gente O meu estilo de vida liberta minha mente Completamente louco, mas um louco consciente Tamo a inatividade Tamo a inatividade Tamo a inatividade Agora sim, o quanto é precioso Nosso tempo a gente tem que dar valor Certas coisas não tem preço O fato é que a gente tem que se preservar Viver intensamente com a cabeça no lugar Não, eu não me sinto mal Eu sobrevivo a todo lixo, todo ódio Com amor eu sou o valor das coisas simples Eu dou valor pras coisas simples, eu Não, eu não me sinto mal Eu quero mais aqueles queimem na fogueira das vaidades Eu dou valor pras coisas simples Eu sou o valor das coisas simples, eu Mas, me diz então o que da vida posso ter Como o mundo deve ser com as balizas do nosso sistema Me diz então o que da vida posso ter Eu tenho fé em Deus pra resolver qualquer problema Eu nasci pobre, mas não nasci otário Eu é que não caio no conto do vigário Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada Chega com respeito na minha quebrada Tamo aí na atividade Tamo aí na atividade Tamo aí na atividade Me passa que venda o surf, me passa que venda o skate Me passa que venda o coração, passa que venda a mente Me passa que venda o surf, me passa que venda o skate Me passa que venda o coração, passa que venda a mente Eles são gente, mas não são gente como a gente Eles são gente, mas não são gente como a gente Meu estilo de vida liberta minha mente Eu sou completamente louco, mas vou louco consciente Eu vou te dizer que eu estou realmente a minha vida Eu vou te dizer que eu vou te dizer que eu estou realmente a minha vida